Eu vou lir-vos um cheiro do meu livro Coisas Loucos, o que vos deixaram de manicômio, meditado pela Tinta da China. Era suposto ser lançado por estes dias, mas teve de ser adiado. De qualquer forma, o lançamento estará para breve. E este cheiro que eu vos vou ler é, na prática, o início do livro. A razão por que o escrevi. Tudo começou com a descoberta de uma caixa de cartão no sótão de um hospital psiquiátrico desativado. Foi no sótão desse hospital, já a dizer-te, doentes, que durante as minhas pesquisas vi, pousada no chão. Uma banal caixa de papelão que, pelo aspecto velho e mal cuidado, bem podia conter apenas lixo. Estava coberta de poeira. Ao ser aberta, a poeira espalhou-se pelo ar. E ocorreu-me como o pó, parecendo apenas de sujidade, é também testemunha de vida. Escrementes de ácaros, fibras de sidos, pele morta. O que contei dentro da caixa nunca mais me abandonou. Uma medalhinha de dupla face em losango, com fotografia de um homem de um lado e uma mulher do outro. Quatro postais eróticos. Um poema datilografado dedicado a um homem chamado Simão. Uma caixa metálica com ponteiro de relógio de vários formatos. Um bilhete de entidade de 1931, com uma pequenina lombada cozida à mão. Um cartão de estudante da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, de 1921, com o espaço da fotografia em branco. 33 fotos, a preto e branco, onde aparece quase sempre um homem, muito magro, de óculos redondos. Uma caneta de tinta permanente verde, da marca americana Everlast. Um passaporte e um capitão de longo curso, sem e do olho esquerdo. Um par de óculos com linha de postura nas dobrandiças. Um olho de quatro chaves. Um espelho redondo que perdeu a capacidade de refletir. Percorri todo destes objetos com as minhas mãos, sentindo-os cheio, a textura, a segura e a umidade. Folhei-os que podiam ser. Olhei os olhos dos que tinham rosto. Alguns objetos estavam identificados com os nomes dos seus proprietários, antigos doentes do hospital. Outros não. Ao tocar naqueles objetos, como vim, pensando que eram banais, que poderiam pertencer a cada um de nós, mas que, ao estarem naquela caixa, naquele local, tornavam-se físicas e simbolicamente em coisas de loucos. As perguntas que me surgiram naquele momento foram muitas. Que existências tiveram os donos destes objetos? Tiveram vida após o internamento, a doença? E antes? Morreram no hospital? O que descobriram era uma acidental cápsula do tempo. Estava naquele espaço à procura do excepcional da loucura e acabava por encontrar o absolutamente corriqueiro. Os objetos da caixa recordavam que a maior parte dos que sofrem doença mental não são nem artistas, nem criminosos, nem geniais, nem perigosos. São como nós. Somos nós. Eram objetos que qualquer um podia ter consigo. Eram objetos como os que eu transportava na minha mala de mão. Pensariam de mim se encontrassem os meus objetos no sótão do hospital psiquiátrico. Eram cartas. Eram objetos que se encontram.